olá meninas olá rapaziadas estou aqui no shopping da junta para trazer mais umas novidades para vocês olha só olha só essas modelitos que a gente chama aqui olha o valor está excelente gente olha e olha só e a gente olha só vinte e dois reais a calça excelente olha o macacão e olha só está no preço bacana 35 reais e 3% 35 reais e 3% olha só venham conferir gente olha o preço está maravilhoso olha só 15 reais gente olha 15 reais olha só 15 reais olha só 15 reais olha só 15 reais olha o preço está maravilhoso olha só olha só 15 reais olha só 15 reais olha o modelo de estampa isso está maravilhoso gente olha onde é que a gente estava no box Q36 box Q36 Olha só a brusa R$18,00 o modelo daquela brusa R$18,00 R$18,00 só Tem variação de cores também Gente, venham conferir Faz entrega No ônibus, moça Em cima de quantas peças? R$500,00 Acima de R$500,00 faz entrega no ônibus também E no Correio também? Não, no Correio ela não faz Só no ônibus Que tecido é esse? Liga Net Liga Net Olha só O tecido, gente, é Liga Net Olha só o modelo E do vestido? E Liga Net também Todos são Liga Net, gente Olha só, venham conferir Eu vou estar deixando para vocês aqui o cartãozinho da loja Olha só, venham conferir É só entrar em contato E o tamanho é tudo no GG Venham conferir O preço está maravilhoso E assim que vocês chegarem aqui É só vocês falarem que vocês veem pelo Casal Pechincha Veio pelo Casal Pechincha Não se esqueça de ativar o sininho de notificação Deixe o seu like Para que não perca nenhum vídeo nosso E vamos nessa Olá, meninas Olá, rapaziada Estamos aqui trazendo mais uma novidade para vocês Dessa loja Loja Michelle Modas Meninas Meninas, estamos aqui fazendo um tour para vocês Aqui no Shop da Juta Para mostrar para vocês mais de moda plus size Todas aqui são do Visco Lycra, meninas E todas GG GG que vai até os 50 Então, meninas Aqui todos vão até os 50, tá? Olha só que linda Que lindo esse vestido Olha só que perfeição, meninas Tem esse daqui no verde Florescente Neon, né? Florescente Olha só que lindo Meninas, está maravilhoso Olha só Esse aqui é um cintinho, meninas Para diferenciar, ó Coloca um cintinho Vai ficar lindo E qual o valor, amiga? 38 no atacado 38 no atacado A partir de quantas peças é atacado? A partir de 5 peças é que vende, meninas Aqui é só atacado, tá? A partir de 5 peças Ela vende por 38 Esses daqui, meninas É 45, esse neon 45 E esses dois é 38 no atacado Meninas, está maravilhoso Vamos mostrar também Olha só Quantos que está, amiga? 25 25 reais no atacado Olha Que linda Tem também, meninas Esses daqui, ó Olha só que lindo Tem esse macacão também Está quantos, amiga? 40 no atacado 40 no atacado E o vestido? 45 45 45 Meninas, está sucesso O valor está maravilhoso Olha só Tem aqueles também Aquele pretinho ali Está quantos? Nunca Está 28 28 reais, meninas Olha só Está maravilhoso Aquele ali, amiga Aquele coloridinho 30 30 reais, meninas Está maravilhoso Está maravilhoso Faz varejo Faz varejo Faz varejo também, meninas Varejo 5 reais É 5 reais a mais, meninas Esse daqui que é 35 Fica 40 Está sucesso E as blusinhas, amiga Está quantos? 17 17 reais Essa blusinha E tem variações de cores, né, amiga? Sim Olha só Que maravilha, meninas O GG dela Aqui o GG, meninas É até os 50, tá? Então é plus size Olha aqui Vou mostrar o cartãozinho Para vocês Chama que é sucesso, meninas Fica aqui na rua No Shopping da Juta Fica aqui no Shopping da Juta Chama no contato Que é sucesso Tá, meninas Não se esqueça de falar Que veio pelo Casal Pechincha Deixa aquele like, meninas Para nos ajudar Se inscreva no canal E tchau, tchau